Bora lá, então, rapaziada. Pessoal, eu montei uma apresentaçãozinha hoje, que o assunto de hoje era tipos de AVCB. O que eu quero dizer com tipos de AVCBs? A gente entender as variações que a gente vai ter dentro dos imóveis. Então, ou seja, cada imóvel que a gente vê que a gente vai fazer uma consultoria, a gente vai ter uma forma de trabalhar a aprovação dele. Porque, burocraticamente falando, é sempre a mesma coisa e é sempre muito parecido com o CLCB. Onde você vai cadastrar no Via Fácil, como você vai cadastrar, é muito parecido. O que vai mudar são justamente os equipamentos que a gente vai ter lá dentro e o que o bombeiro vai cobrar da gente para fazer essa aprovação. Eu quero, dentro do possível, se vocês trouxerem dúvidas ou curiosidades que vocês já viram aí, para a hora que a gente estiver fazendo a apresentação, para justamente a gente reforçar um pouco. Porque, assim, a partir de agora, os conteúdos começam a ser um pouco de repeteco do que a gente já viu anteriormente. Porque, cara, na teoria, é sempre a mesma coisa. A gente consegue trazer umas variações ou outras aqui, só que é mais na prática mesmo que vocês vão encontrar as dificuldades. Eu acho que mais para frente pode ser que a gente comece a trazer uns estudos de caso, que eu acho que aí fica uma aula bem dinâmica, um conteúdo bem bacana da gente estudar todo mundo junto para aumentar o conhecimento. Então, vamos começar aí. Primeira coisa que a gente vai analisar justamente são as diferenças. O que vai diferenciar dentro de um imóvel para a gente classificar o tipo de AVCB ou como que vai ser esse AVCB que a gente vai ter? Primordial, a ocupação. A ocupação vai dizer muito do que vai acontecer, porque é ela que vai dar algumas características. A metragem quadrada do imóvel também. Dependendo da metragem, vão ser necessários alguns equipamentos que não são para metragens menores. E os equipamentos específicos. O que eu quero dizer com equipamentos específicos? Ah, se vai ter gerador, se vai ter escada pressurizada, se vai ter dique de combustível. Então, esses equipamentos específicos vão ter peculiaridades na hora de a gente fazer a aprovação. E cada um deles, geralmente, tem dentro da instrução técnica características que a gente tem que se atentar para deixar o imóvel seguro. O que é a documentação padrão que o Corpo de Bombeiros vai pedir para a gente para um processo de AVCB? Formulário de segurança contra incêndio do projeto técnico. Isso aqui é um formuláriozinho que sai lá, meio que automaticamente, na plataforma, depois que você preenche os cadastros. ART, até formular ART bem parecido com o CLCB, tá? O que vai começar a diferenciar depois? Brigada de incêndio. Todo imóvel que for AVCB vai ter que ter brigada de incêndio, tá? Que não for... Eu ia falar que não é PTS, mas na verdade agora o PTS também tem AVCB, né? Então, vamos falar de AVCB. Vai ter que ter brigada de incêndio no AVCB. Memorial básico de construção vai ter que ter. Isso é um memorialzinho bem simples de fazer, tá? Só para falar do tipo de construção que é feito o imóvel. E o atestado de conformidade de instalações elétricas. Esse atestado de instalações elétricas, galera, ele é um atestado mais visual do que de testes, tá? Então, ou seja, já teve várias pessoas que perguntaram se a gente precisa ser um engenheiro eletricista para assinar, tá? Nesse caso aqui o engenheiro de segurança e o engenheiro civil pode assinar. Primeiro porque é baixa tensão e segundo que é mais uma inspeção visual do que você vai ver do que um levantamento de cargas, uma análise de cargas elétricas dentro do imóvel, tá? Alguém já viu alguma coisa diferente disso? Ou acha que eu esqueci de colocar alguma coisa? Fala aí, Teodoro. Essa instalação elétrica é em relação ao sistema de incêndio ou em relação à edificação? Edificação toda. Edificação toda. 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 É porque eu vi num congresso que o atestado de sistema elétrico seria do sistema de incêndio. Eu acho que ele não faz nenhum sentido, né? Porque aqui que você tem elétrico do sistema de incêndio, você tem o alarme. Mas na verdade o alarme, tipo... Tem. Eu também achei isso. O alarme geralmente é em 24 volts que ele vem, tipo... Apresenta risco nenhum. Mas assim, aqui em São Paulo, pelo menos, vou citar um exemplo, tá? Vamos dizer... Condomínios residenciais muito antigos. Condomínio residencial que tem aquele hábito... Na verdade, nos anos 80 tinha aquele hábito de fazer painel de quadro de distribuição elétrica de madeira. Então você encontra muito isso em prédio antigo. Isso é o tipo de coisa que o governo não aprova. E a instalação elétrica geral do prédio. Então assim, tá vinculado com a elétrica geral. Outra dúvida. Em relação a um prédio mesmo, o condomínio, você vai ter que atestar... A instalação elétrica do condomínio, você tem que olhar prédio por prédio... Ou faz uma estragem... Não, cara... O que a gente faz? Você não vai conseguir olhar, obviamente, o apartamento de cada apartamento do prédio. Mas a gente olha, pelo menos, as partes principais. Quadro de distribuição geral, que fica ali, geralmente, no hall do prédio. Você dá uma olhada no shaft, pra ver como que tá a passagem de elétrica, de infraestrutura. Porque assim, por ser uma inspeção visual, a gente vai condenar, digamos assim, a instalação se, cara, a fiação estiver jogada, estiver sem conduíte, se estiver exposta com risco de alguma coisa. Então, tipo assim, é coisa bem grosseira mesmo. Agora, se a instalação estiver bem feita dentro de eletroduto, de conduíte, dentro do shaft bem passado, cara, não tem um porquê. Porque assim, a gente não vai ter essa minúncia nem o bombeiro. Por exemplo, de você analisar se os disjuntores que estão dentro do quadro elétrico são adequados pra aquela instalação. Não tem como você misturar isso. Você vai ter que fazer um projeto, montar um projeto da construção como um todo pra você conseguir calcular nessa demanda, né? Até o Luiz pode falar isso se estiver falando groselho, engenheiro eletricista. Se precisarem, vocês me chamam, tá? Isso que eu estou no primeiro que eu vou fazer aqui. Se precisarem, se vocês chegarem lá que eu estiver feia, vocês chamam o Luiz, beleza? Mas é basicamente isso daí pra parte de instalação elétrica, tá? Um outro detalhe, falando aí da instalação elétrica, o SPDA. O bombeiro geralmente não cobra o laudo de SPDA, tá? E o laudo de SPDA, assim, aí é uma exclusividade do engenheiro eletricista, né? Não sei se o engenheiro de segurança pode. Eu acho que não, eu acho que é só o eletricista, mas não tenho certeza. Se alguém tiver essa informação aí, confirma, por gentileza. Mas assim, ele não cobra. Porém, como geralmente é anual que isso tem que ser feito, a gente geralmente dá umas cutucadas nos clientes pra eles fazerem, né? Aí você leva um parceiro seu, ou às vezes você tem alguma equipe pra fazer, né? Enfim. Beleza, galera? Alguma dúvida? Tem gente, tem engenheiro civil que faz SPDA. Cara, tem. E não deveria, né? Assim, se o cara pelo menos tiver o conhecimento pra fazer, beleza. Tem arquiteto que faz SPDA? É. Bom, não vou aumentar nessa luz. Mas desde que o cara tenha o conhecimento técnico. Botando linha novamente. É. O Brasil não é pra amadores, galera. Galera, o que que são as documentações que são variáveis, tá? No processo de AVCB. Memorial Industrial de Segurança Contra Incêndio. Memorial de Segurança Contra Incêndio das Estruturas. Bom, não vou ler tudo, só vou falar o assunto. É. Comissionamento de pressurização de escada. Comissionamento de hidrantes. Comissionamento de chuveiros automáticos. Pra quem não sabe, chuveiro automático é spring, tá? É. Comissionamento de alarme e detecção. Comissionamento de proteção para líquidos combustíveis inflamáveis. Tem termo de responsabilidade de saída de emergência. Todos esses documentos, eles são variáveis. Porque assim, nem sempre todos os AVCBs vão ter esses equipamentos. Só vai ser necessário quando tiver o equipamento. É. Uma coisa que é bem legal de falar. Que eu acho que as pessoas não levam muito isso em consideração. Todas essas documentações, eles são relatórios de vistoria, tá? Então, eles são como se fosse um checklist pra gente fazer quando a gente faz uma vistoria. Então, assim, é legal dar uma estudada neles, quando a gente tá meio que no começo, pra gente justamente entender quais são os critérios que o bombeiro pede pra gente avaliar. Porque esses comissionamentos, eles são um checklist que você tem que falar se tá conforme ou não conforme dentro das normas. E é isso que você vai ter que mandar pro bombeiro pra provar pra ele que os equipamentos estão de acordo com os testes que você fez. Tirando o fato também que ele vai até o imóvel pra ele mesmo testar, tá? Essa parte burocrática do negócio. Manda aí, Luiz. Fala aí. É. Nessas... Todas essas documentações de AVCB existem ITs específicas com esses formulários? Tudo certo pra gente fazer? Opa! Vou mostrar aqui na... Gente, na tela. Vocês estão vendo minha paginazinha aqui, né? Tá? Ô, Alisson. Oi. Pode falar aí, Adelson. Eu postei no grupo nosso. Quem tiver mais interesse que quiser se aprofundar, o engenheiro civil pode assinar esse PDA, tá? Ah, pode? Ah, rapaz. Olha aí se abrindo a mente nossa aí. Só se aprofundar lá um pouco no link lá, que ele tem autorização pra assinar sim, de um tempo pra cá, tá? Ah, eu vou baixar isso daí depois, Adelson. Obrigado, cara. Agora eu só preciso aprender a fazer esse PDA. Tá bom, valeu. E aí, Luiz, você vai dar uma ó pra nós aí depois. Mas não tem segredo, cara. Se você ver se a malha tá tudo certinha, se você fizer a medição no homímetro, é tranquilo. Não é difícil, não, eu digo, né? É tranquilo. Ah, não. Eu queria aprender mesmo a calcular mesmo, fazer o projeto, dimensionar, pra estudar a região, pra ver a incidência, essa parte mais elaborada mesmo. Então, quando a gente vai fazer isso aí, a gente faz a medição, né? Acompanha a malha, vê se não tá com problema, se não tá danificado, e faz a medição embaixo lá no aterramento. Dá na medição, tá ótimo, tá em conformidade. Então, não peguei nenhum caso assim, precisasse recalcular ou fazer, entendeu? Então, geralmente é quando não tem. Tem muitos casos que não tem SPDA nos prédios, aí você tem que fazer o link do zero mesmo, os projetos. Sim. Mas demorou, eu vou baixar lá depois pra gente ver. Ô, Luiz, olha o que você comentou, é cada uma, todas essas documentações, elas estão na instrução técnica de número 1, tá? Que é procedimentos administrativos. Mas cada item desse, você tem uma instrução técnica que corresponde. Tipo, deixa eu ver aqui, cadê? Ó, essa daqui é a 22, sistema de hidrantes e mangotinhos, ó, a 23, chuveiros automáticos, a 24 também, né? Ó, link dos compostinhos inflamáveis é a 25, enfim, por aí vai. Tem de alarme, tem, enfim, todas. Tá? Então, assim. Ah, entendi. Aí, nas ITs já tem os formulários que a gente precisa usar e entregar. Na IT1 tem os formulários, que você vai ter que apresentar pro bombeiro. Ah. Só que aí você tem cada instrução técnica referente àquele equipamento, pra você entender tecnicamente como tem que ser a instalação dele e como que ele tem que estar, tá? Ou como tem que ser desenvolvido no projeto e tal. Ah, entendi. Beleza, vai dar. O que que a gente vai encontrar, galera, num AVCB simples, que é o mais basiquinho aí, que a gente vai ter? Sinalização, extintores, iluminação, isso daí a gente já tá cansado de ver no CLCB. Aí o que vem de diferente, hidrãs, alarme, rota de fuga também tá no CLCB, só que assim, a rota de fuga no AVCB, dependendo do imóvel, a gente tem que ter um pouco mais de atenção do que no CLCB. O CLCB acaba passando um pouco despercebido, porque geralmente são imóveis muito pequenos, tá? Mas no AVCB, cara, dá muito pau de comunique-se ou reprovação de AVCB por conta da rota de fuga, tá? Rota de fuga obstruída, não tá sinalizada, enfim. Então, o que a gente vai ter de mais diferente aí é o hidrante e o alarme, tá? Dentro desses AVCBs mais simples. Que acho que isso aí vai ficar bem legal explicado aí quando a gente fizer aula lá no nosso cliente lá. Já AVCBs mais complexos, a gente vai ter a parte de detecção de fumaça, tá? Que na verdade nem é tão complexo o detector, ele tá muito mesclado ali com o alarme. Sprinkler, escada pressurizada e compartimentação, tá? A parte de sprinkler, escada pressurizada, já é um pouquinho mais elevado. O Adelson falou que tem um parceiro aí que vai dar umas aulas pra nós, depois de pressurização de escada. É uma cobra aérea nossa. E compartimentação, galera, é uma coisa também que assim, as pessoas nunca levam muito a estudar sobre compartimentação. Só que, cara, é muito útil, muito útil estudar e entender os problemas que você pode ter. Problemazão, né? Na verdade, às vezes prevenir a necessidade de alguns equipamentos que às vezes você soluciona na compartimentação. Vou dar um exemplo grosseiro. Se você pega um imóvel com 8 mil metros quadrados, um galpão, por exemplo, ele precisa ter a instalação de sprinkler, porque ultrapassa a área mínima. Porém, se você compartimentar ele em dois, ou seja, dois galpões de 4 mil metros, você já isenta a necessidade de um sistema de sprinkler. Então, tipo, às vezes a obra de compartimentação é muito mais barata que instalar um sistema de sprinkler. Então, aí você consegue viabilizar de uma maneira diferente e manter um novo seguro. Por isso que é legal estudar bem cada caso aí, para você saber quando usar cada um deles. Caramba, tem um outro que eu podia ter colocado aqui. A parte de uma ventilação forçada também é interessante citar, por conta, dependendo de onde você for fazer a aprovação, cara, tipo subsolo, se um subsolo tiver qualquer uso que não for de estacionamento e não tiver ventilação natural nele, você tem que fazer um sistema de ventilação forçada ali, para caso aconteça um sinistro lá dentro, conseguir puxar essa fumaça que tem lá. Então, aí já são critérios bem mais complexos, mais difíceis de avaliar, são vistorias mais complexas de fazer. Alguma dúvida, galera, sobre esses equipamentos, sobre essa parte um pouquinho mais avançada. Falar aqui agora. Em termos de ventilação forçada, o Corpo de Bobeiros tem algum IT que fala sobre isso? Cara, tem. Eu não lembro de cabeça qual que é. Deixa eu ver aqui. Em túnel eu falo um pouco, mas é mais específico para túnel. Eu já aprendi. 17. A instituição técnica de São Paulo é bem completa. Aqui é a Bahia. Não é a mesma não, praticamente? Mas tem muito mais aí. Muito completa São Paulo. Porto mesmo não tem. Cara, eu não lembro o número dela, mas tem uma instrução técnica que ela te ensina até a fazer o cálculo, tudo direitinho. Depois você vê, então. É. Sem parada aí. Então aí eu quero... Ó, de compartimentação é a 9, galera. Nem é uma instrução técnica tão longa. 0,9. Ó, a escada, a pressurização de escada. Bom, deixa eu montar aqui, depois eu dou uma olhada aqui com calma, eu mando para vocês lá, qualquer. Se você passa no privado depois, então passa no grupo. Vou botar aqui, aí eu mando lá depois. Galera, a apresentaçãozinha hoje é bem em breve, viu? Bem em breve. Que é justamente o que eu quero que a gente trabalhe aí, algumas ideias aí de vocês, tá? Onde a gente vai encontrar alguns AVCBs mais simples? Isso daqui é legal, vocês terem na cabeça. Justamente quando aparecerem oportunidades de clientes para vocês orçarem serviços, né? Ou analisarem. Porque assim, o que vai dizer se é complexo ou não? É a característica que o imóvel tem e o tamanho. Só que, porém, quando a gente vê a ocupação do imóvel, a gente meio que já dá na cabeça ali o que vai ter dentro desse imóvel de equipamentos. Isso daí você já está, tipo... Depois de um tempo, começa a ficar meio padrão. Então, por exemplo, assim... Eu sei que sempre condomínio residencial, cara, é o básico. É hidrante, é alarme. E nem sempre tem alarme, tá? Tem casos que não tem. Iluminação, sinalização, rota de fuga. É tipo o básico. Ah, quando já entrou o conjunto comercial, que é um prédio com salas comerciais. Cara, já é mais complexo porque eu tenho certeza que tem sprinter, tem detector de fumaça, tem os sistemas um pouco mais complexos. É isso que a gente tem que ter na cabeça quando a gente vai atender o cliente. Porque, assim, quando o cliente chega para a gente falar, o cliente é grosseiro. Ele chega e fala, cara, eu preciso do AVCB. E a gente precisa aprender quais são as perguntas que a gente tem que fazer para ele, para a gente entender qual é o cenário que ele está e quais são os equipamentos que eu vou ter que me preocupar na hora de precificar, né? Ou seja, a precificação vai estar atrelada ao risco que esse imóvel tem e a complexidade que ele vai ter. Ou seja, um AVCB simples de fazer, que seria de um prédio residencial, vai ter um preço. Agora, um prédio comercial, onde o risco é maior e a complexidade é maior porque tem sistemas mais complexos, pode ser o dobro e o triplo do valor. Vai depender também do tamanho dele, né? Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça na hora que a gente está fazendo esse primeiro atendimento. Anotar quais são essas perguntas chaves para a gente conduzir o cliente, para a gente entender o cenário dele. Eu escrevi aqui algumas características aí de AVCB simples, que são condomínios residenciais, lojas sem estoque. Lojas sem estoque, que eu quero dizer tipo supermercado, mas supermercado pequeno, né? Não tipo um extra, que é refluio da vida. Mas supermercados que não tenham estoque, porque o estoque vai ter necessidade de detector de fumaça, quando a gente fala de lojas, comércio. Indústrias de pequeno porte, tá? Coloquei ali menores que 700 megajoules por metro quadrado, que seria a carga de incêndio, tá? Que se ultrapassar os 1.200, aí provavelmente já é uma indústria mais complexa, que vai estar lidando com papel, plástico, materiais inflamáveis, tá? Escolas também entram dentro do simples, porque a escola, por incrível que pareça, não é reunião de público, tá? Que é justamente as pessoas que estão na escola estão lá sempre, todos os dias. Então a escola passa a ser um projetinho até que simples de fazer. E algumas outras variáveis aí que os imóveis vão ser muito parecidos, né? Só pra mudar a ocupação. Eu quis classificar só algumas. Vocês enxergam dentro de cada uma dessas ocupações os equipamentos que teriam lá dentro? E qual a variação, tipo, limite que você teria ali com esses equipamentos? Vocês conseguem enxergar isso daí? Som do silêncio é um não, né? Não coletivo. Só consultando o decreto, né? É muita ocupação, muita, muita... Mas, assim, Adelson, sei que tem um pouco mais de experiência aí. Se hoje você bate o olho, assim, no imóvel, já consegue meio que entender o que poderia ter lá ou como conduzir as perguntas certas pro cliente pra poder triar a necessidade? Então, é... Numa proporção menor. Entendeu? Se a coisa for um pouco mais complexa, não. Mas é... Desenrolar lá, né? Mas com essa perfeição, não. Entendeu? É, perfeição, perfeição, tá, galera? Realmente, você vai ter que entrar no local mesmo e classificar, que nem o Teodoro falou. Você vai ter que pegar lá no decreto, cravar se tá tudo certinho. Mas, assim, eu digo pelo menos ter o norte, né? Porque, assim, às vezes você atende um cliente, os clientes são mais perdidos que a gente. Só que a gente precisa tentar fazer as perguntas certas pra ele e pra gente garenhar o maior número de informações possível, né? Pra, sei lá, pensar em marcar uma visita, enfim, pra entender um pouco mais do cenário do cara. É mais nesse quesito mesmo. É um silêncio, né? No meu caso mesmo, eu faço todas as perguntas relacionadas à edificação mesmo. Até a questão do GLP, se existe ou se não existe. Porque isso é essencial. Sim. Isso é uma questão tremenda. É o mesmo restaurante que eu botei no grupo que você me auxiliou. O cara aí era delivery lá. Eu consegui enquadrar como C2, né? E é... Em vez de F8... Porque F8, Zé, é complexo. É mais complexo. É assim, tem detalhes, peculiaridades que a gente vai ter, que a gente vai ver na visita. Porque muitas vezes tem, vamos dizer, até um prédio residencial, que o prédio residencial tenha subsolo. Se o subsolo for totalmente enclausurado, é uma coisa a se preocupar. Mesmo que seja de estacionamento, pra gente entender. Então, assim, existem peculiaridades de cada imóvel que a gente vai ter que se atentar. Por isso que é legal a gente sempre estudar de uma forma um pouco mais global pra entender as possibilidades que existem. Mas, a grosso modo, é meio que uma receitinha, a maior parte dos imóveis, né? Tipo, condomínio, de um jeito, loja, de outro. Vocês vão ver que, tipo assim, chega uma hora que, tipo, vira rotina o negócio. Não tem muito pra onde fugir. Quando são imóveis pequenos, assim. E vai gerar meio que em torno do básico, olha. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Voltando nisso aqui, que isso aqui vai fazer influência na aula da semana que vem. Dos equipamentos, desses equipamentos básicos aqui, qual deles que, tipo assim, vocês não fazem ideia do que é? Eu imagino que seja, tipo, entre imbrante e alarme, né? Mas, qual dos dois, assim, vocês acham que vocês... não faz ideia de como funciona? Fala aí, fala aí. Fala de cada vez aí, pra ninguém... Os três, os três mais difíceis pra mim. Alarme de incêndio, que eu não entendo como é que... Detecção... Sprinkler... Sprinkler... Tá, hidrante... Hidrante até dá pra desenrolar. Mas... Sprinkler... Detector de fumaça e alarme... É uma icólica, hein, tá? Ô, Luiz, o que que você tem de dificuldade desses aí, desses básicos aí, que você não faz ideia? Se você falar o alarme, você pode jogar seu currículo, seu currículo, seu diploma fora, hein, mano? Meu, é mais sobre o outro slide que você passou, que eu até fui pesquisar na internet aqui, desculpa a burrice, né? Mas, é... Escada pressurizada, meu. Eu nunca tinha escutado falar na minha vida sobre escada pressurizada. Caralho, eu vou pesquisar. Não, eu vi até pesquisar aqui, né? Falei, não, não é possível, né? Aí, vi e tal, parece que é um... Ele serve o quê? Pra tirar um duto de ar? Pra você tirar fumaça de escada, né? Pra não... É, porque, assim... Agora eu não lembro exatamente, tá? Qual é a altura do prédio. Mas, assim... Prédio, quando passa, ultrapassa determinada altura, não lembro se é 20 metros, 20 e poucos metros, não lembro a medida exata. Quando ele ultrapassa isso, você precisa ter a escada pressurizada, justamente, por exemplo, se o cara lá do 25º andar, o prédio pegar fogo, ele tem que descer pela escada. Só que pra não correr o risco da fumaça entrar na escada, existe a... Existe a pressurização, justamente, pra jogar essa fumaça fora. Então, quando o alarme de incêndio é ativado, ele aciona a bomba ali, a escada pressurizada puxa o ar. Exatamente. Exatamente isso. É, seria mais isso. Entendi. Mas, assim... É, seria mais isso. Sistema de dranks e alarmes, tipo assim, na sua cabeça, você entende como que funciona? Acredito que sim. Nunca mexi, mas o conceito básico, assim, acredito que sim. Tudo com... Na questão aí de dranks, você tem uma bomba, né? Acho que é o conceito técnico básico ali. Acho que sim. O parte de alarme, você tem sensores detectando fumaça, ele só soa o alarme. Acredito que o básico, eu tenho noção. Fernando, manda seu comentário aí. Então, eu não tive contato com nenhum material desse aí, mas eu tenho uma noção de todos que aprendemos lá no curso lá, né? Tá. Eu acho que o mais complicado pra mim aí, no caso, é o alarme também. O alarme e o... Entendeu? O funcionamento do spin, entendi. É... Ongo, manda aí seus comentários, só pra mim entender aqui. Então, todos, eu já vi. Agora, o que eu tenho dificuldade, apesar que o Luiz está aqui no mim todo, sabe que o Luiz grande, mas eu nunca vi como que é lá embaixo, como que é feito o processo dele. Eu sei que está lá, a mangueira presa lá e vai sair água. Agora, como que a zona lá embaixo com a bomba, outras coisas, eu nunca vi. E a questão de alarme também. É, o alarme é o mais... é o mais chatinho de enxergar, mas é bem simples também. O... Você sabe que é uma bomba do hidrante, né? Cara, eu falei uma vez só aqui pro Humberto, ele quase me bateu. Mas assim, a grosso modo, o sistema, ele é... O sistema hidráulico igual ao hidrante, cara. Você vai ter uma bomba principal, você vai ter os cavaletes e... Só que a diferença do hidrante é que você ativa lá manualmente e sai em um determinado ponto. O sprinkler é automático. A partir do momento que romper o bico, vai sair. O princípio é parecido, parecido. A grosso modo, só que assim, o sistema é totalmente diferente. O sistema é muito mais complexo de... de projetar, de instalar. Absurdamente mais complexo que o hidrante. Mas a lógica é... é a mesma. Ô, Rodrigo, é... Manda aí o que você... você já viu o que você já fez, já domina aí? Cara, na teoria, eu não tenho dúvida de nada, mas assim, a hora que você começar a explicar, talvez comece a surgir. Não, porque eu trabalho com todos eles aqui, na... Eu tenho... Eu tenho sinalização, eu tenho extintor, eu tenho iluminação de emergência, eu tenho 11 hidrantes para eu brincar, eu tenho alarme, eu tenho rota de fogo, eu tenho tudo aqui. Eu só não tenho splinker. O resto tem tudo para... Que marca que é o volume que vocês têm aí? Puta que pariu, que pergunta fácil. Caraca, viu? Manda a foto para nós, a mulher. Cara, não sei, não faço ideia porque... A gente instalou... Ó, a gente instalou um ponto novo de hidrante, é para te falar que eu não lembro nem a marca da botoeira. Mas eu não lembro, a marca eu já não lembro. Manda uma fotinha para nós amanhã, a hora que você estiver. Não sei se você vai estar lá amanhã na empresa, né? Manda lá. Não, eu estou sem... Me lembra amanhã no grupo que eu mando. Tá, demorou. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou falar com o Humberto na apresentação da semana que vem. Ó o Misael, está atrasado, hein, rapaz? Corri, cara, mas cheguei. Desculpa o atraso aí, gente. Eu estou gravando aqui, Misael, depois eu mando a apresentação para você pegar no comecinho, tá? Tá bom, obrigado, viu? Eu vou falar para o Humberto na semana que vem, ele dá uma frisada legal aí no alarme, então, que é a mais nebulosa e tal. Os mais complexos, eu não sei se ele... Eu acho que eu vou falar para ele tentar citar, mas sem entrar muito a fundo. até porque, assim, são sistemas bem mais chatos de explicar e até conversando com a Belson, em alguns deles, a gente não tem nem total domínio, assim, de mercado. Tipo, escada pressurizada mesmo, a gente pegou uma ou outra ali para mexer, nunca foi muito a fundo. E aí, por isso que eu até brinquei das aulas aí que a gente vai cobrar. Falo para vocês que a gente também está aqui para aprender, vocês não acreditam? Sobre esses AVCBs simples, galera, vocês já passaram por alguma coisa parecida, já se depararam com algum tipo de orçamento que vocês não souberam como conduzir, como começar um processo de AVCB desses? Vocês já se depararam com alguma coisinha que vocês poderiam trazer alguma dúvida para a gente debater? Manda aí o... Logo no começo que eu estava começando na área de AVCB, eu peguei a indústria de papel para fazer um orçamento e eu nem sabia fazer cálculo de hidrantes, essas coisas, não conhecia nada, tal, verde, né? Aí eu peguei e falei, vou fazer um orçamento aqui. Rapaz, eu nem vou te dizer quanto foi o valor que eu botei. Assumo. Quanto você chutou o valor do negócio? Você sabe quanto eu cobrei por uma AVCB? Ó, o preço que fechou foi R$7.000. Cobrou R$30.000. R$15.000. Era grande o imóvel? O quê? Era grande o imóvel? Quantos meses o quadrado tinha? Você viu que o cara ganhou o orçamento com R$7.000. Ó a diferença, R$8.000, pô. Cara, aqui em São Paulo você vê muito disso aí, viu? Gente que dá o orçamento de R$15.000 e outro que dá o orçamento de R$5.000. É meio... Não, é meio, tipo, cara, eu vou dar um exemplo. Tem muito bombeiro em São Paulo que pega uns bicos pra fazer, né? E, cara, bombeiro não cobra barato não, velho. Bombeiro é assim. A mesma empresa que, por exemplo, uma empresinha normal é uma AVCB de R$5.000, o bombeiro cobra R$10.000. justamente porque ele é bombeiro, ele passa, eu tô lá dentro já, etc. Enfim. Mas, enfim, não entra nos detalhes. Mas, assim, esse valor foi pra fazer o projeto ou a renovação do AVCB só? O projeto com... sem a instalação, né? Só o projeto aprovado, né? Esse. Legal. Tá o projeto aprovado. Beleza. Vamos pro próximo, aqui. Ó, o que que a gente vai ter aí como AVCBs mais complexo? Tá muito fadado com a... com metragem quadrada. Condomínios comerciais, cara, condomínio comercial sempre tem sprinkler, detector, sempre. Tipo, eu não sei que ele seja muito pequeno, cara, mas todos que eu já entrei sempre tem. Centros de distribuição, tá? Tem bastante. Pra vocês que moram no interior, deve ter muito CD por aí, né? Interior, geralmente, tem bastante. Indústrias de grande porte, tá? Centro de distribuição e indústrias de grande porte, galera, geralmente, sempre tem sprinkler também, tá? É meio batata até sprinkler. Ou vários níveis de compartimentação, mas, geralmente, sempre tem sprinkler. Às vezes, a cobrança do sprinkler não é nem do bombeiro, e sim da seguradora que assegura aquele imóvel, tá? Shopping, também, sempre vai ter sprinkler detector. Quando vocês pegarem imóveis com áreas maiores, que 5 mil metros quadrados, já começa a entrar um pouco nessas características, talvez ter sprinkler, talvez ter mais níveis de compartimentação, necessidade de detector de fumaça, tá? Então, a gente meio que considera os AVCBs um pouco mais complexos quando a gente trabalha em áreas maiores que isso daí, tá? Não é uma regra, tá? Pode ter áreas, por exemplo, 10 mil metros quadrados, que seja uma fábrica de cimento, que você não vai precisar ter nada. Nada, entre aspas, né? Você vai ter o básico só. Mas, assim, vai dar a ocupação, né? Que você vai ter. Tem alguém aí que tem alguma historiezinha aí meio parecida com isso? Rodrigo, você tem um pouco de experiência já mais na área da indústria, né? Por estar na indústria, né? Sim, um pouco. Você já pegou alguma indústria já meio parrudona aí pra trabalhar? Ah, que eu trabalho é bem é bem parrudo. Tem 10 mil metros de 10, 11 mil metros de área construída. Aí, olha, um exemplo legal, cara, você falou que só tem hidrante aí, né? Não tem sprinkler aí. Não, a única coisa que eu não tenho é sprinkler porque, bom, eu não sei, né? Mas acho que é porque é uma metal mecânica. Se eu colocar sprinkler aqui enferruja tudo. Na verdade, deve ser por baixo rins mesmo. Ou pode ser compartimentação também, né? Tem que analisar o projeto daí pra gente entender. Deixa eu ver aqui se tá na próxima slide. Não lembro. Ah, tá. É, isso aí não. galera, a grande pergunta que eu quero entender de vocês é o quão confortável vocês estariam pra, por exemplo, tentar atender um cliente que tivesse ou uma classificação mais simples ou uma classificação mais avançada. eu acho que cada um de vocês comentar, né? Manda aí o quão confortável vocês acham que vocês estariam. Confortável que eu quero dizer assim, você não precisa estar num nível de dominar a fundo o negócio, mas pelo menos você ter noção de como iniciar a conversa com o cara pra os princípios que você precisa entender. Justamente eu quero levantar essas dificuldades que vocês teriam pra gente tentar formatar algumas coisas aí mais pra frente. Fala um de cada vez aí. Fala aí, Teodoro. Rapaz, pra mim é bem simples assim. Eu pergunto primeiro o enquadramento, né? O que é que vai ser o local da ocupação, né? E aí depois eu pergunto da área construída, da altura, aí com esses dados eu já tenho já assim noção do que vai precisar, né? Aí a questão também é só a questão do GLP, né? Que é um risco específico, ou se tiver a setileno, se tiver alguma coisa assim. E a gente tem que ver, né? Mas assim, você consegue levar uma boa hoje, tipo, pegar um AVCBzinho mais complexo, você já consegue entender o como de um cara, vou perguntar isso, vou entender o que que tem ali. Então, beleza. Ô, Luiz, e aí, quais são os seus temores? Bom, AVCB não cheguei a, não peguei nenhum pra fazer, né? Mas até com, desde o início das nossas aulas aí, eu acho que eu já tenho aí meio que uma receitinha de bolo aí, né? Pra tentar não passar vergonha, né? Primeiramente, acho que tentaria ver essa questão de documentação que a gente falou na outra aula, ver o que já tem de documentação pra eu ter uma ideia de que tipo de serviço, a quantidade de serviço que eu vou ter que ter, aquela questão até da planta que você tinha explicado na outra aula, ver esses três itens aí, ocupação, metragem, equipamento específico, questionar a pessoa em relação a isso, e acho que seria isso, a questão de parceria, como você disse, ter parceiros que fazem a parte de obras, que no caso seriam vocês, e acho que começaria daí. Hoje, assim, até depois da conversa que a gente teve, a gente falou muito de alguns AVCBs de conloguinhos e tal, você acha que hoje você conseguiria trocar uma ideia assim, tipo com, sei lá, um síndico ou uma empresa que precise de um AVCB pra poder conduzir e entender o cenário que eles têm hoje? Ah, eu acredito que sim, acredito que no primeiro ia ser igual àquele CLCB que você me ajudou, né, que eu fui bem pisando em ovos, tomei até cuidados demais que eu não precisaria, graças a Deus deu certo, em uma semana deu certo, CLCB, hoje eu já me sinto mais tranquilo com um CLCB, mas eu acredito que sim, acho que essas aulas estão abrindo um pouco a mente, porque a parte que eu tenho mais dificuldade, eu acho que quando a gente tem uma sala prática vai variar, é noção, assim, física de como funcionam as coisas. Entendi, entendi. Ô, Fernando, fala aí, fala os seus males pra gente aí. Então, Alisson, eu não fiz nada nessa parte ainda, mas no CLCB eu acho que dá... Mais dúvidas você deve ter. O CLCB dá pra dar uma desenrolada, assim, agora o VCB acho que vai ter que dar uma estudada primeiro, estudar bem pra saber o que que vai falar na hora lá pra não dar uma enrolada. Cara, tem uma coisa na sua cabeça, Fernando, que é assim, o processo administrativamente falando, ele é igual pro CLCB e pro AVCB, tá? A única coisa que vai diferenciar eles é esses equipamentos. Igual ao mental. Exato. Os equipamentos do AVCB são equipamentos um pouco mais complexos. Você vai ter que estudar mais, né, ter outras referências. Só que assim, quando você for conversar com o cliente e se aparece uma oportunidade, por exemplo, a forma de conduzir administrativamente é muito parecida. você vai ter que cadastrar no ViaFácil, você vai ter que preencher os dados lá no ViaFácil, você vai ter que girar os formulários, você vai ter que girar uma RT, fazer uma vistoria no Imorgon pra saber se tá tudo certinho, né? O AVCB não tem como ser por amostragem impossível, você precisa testar um monte de coisa. Esse passo a passo, você pode meio que ter isso na sua cabeça pra você explicar pro cliente. e aí as minúcias você vai pegando com o tempo, né? É, eu acho que é a abordagem com o cliente que é mais complicado nesse caso aí, pra mim. Acho que tem que dar uma preparada melhor, ver o que vai perguntar pra saber o que vai falar pra ele depois. Sim, mas aí quando você começar a pegar um Série Cbis pra fazer, você vai ver que você vai ficar mais tranquilo. Por isso que se apanhar no primeiro, segundo, terceiro, já, já, ainda bem. Vou até anotar aqui. Ô, você tá aí, doutor? Tô aqui, chefe, pode falar. Ah, achei que você tava dormindo. Você, você que teve uns contatos essa semana com o pessoal, essa semana hoje, né, sobre a VCB, traz aí algumas dificuldades que você sentiu pra gente poder comentar então? Cara, a dificuldade que eu mais senti, pelo menos no primeiro contato que eu fiz hoje, foi em relação à planta, né, porque eu pedi, eu fiz a análise do imóvel, pedi o endereço completo do imóvel, eu entrei no Google Maps aqui, pelo tamanho da empresa eu já deduzi que seria uma VCB, perguntei pra ela a área construída, ela me informou que era 2.500 metros quadrados, de área construída e eu pedi o projeto. Com que nisso que eu pedi o projeto, aí fica naquela troca de e-mail, né, você passa o seu e-mail pra ela te mandar o projeto, tanto em DWG quanto em PDF, só que você não tem uma resposta rápida, né, a maior dificuldade que eu senti foi em relação ao retorno da pessoa mesmo. E que tipo de empresa que era que era essa indústria, a indústria, não sei se é indústria. é uma empresa de revenda de máquinas. Bem provável que era tipo um galpão de estoque. Exato, exato. Ó, coisas que a gente pode pensar a partir dessa classificação, que o John colocou, meu, tem 2.000 e poucos metros quadrados, deve ter uma característica de um galpão, a gente precisava ver no Google ali, né, pra ver como que é. É uma empresa de revenda de máquinas, ou seja, tipo, o que que você tem de perigoso ali, cara? Ferro não pega fogo, né? As máquinas já... Você sabe que tipo de máquina que é, ou, Jonathan? Não, ela não me falou o tipo de máquina que... de revenda, né, ela não me informou o tipo. Tá, mas dá pra gente pesquisar no Google depois o nome da empresa e ver. Sim, sim. Ou seja, o risco deve ser menor do que a empresa de papel que o Teodoro falou. Tipo, vai ter um risco bem menor uma empresa que revende máquina do que uma empresa de papel. Então, assim, dá pra você meio que tentar deduzir e já, cara, eu sei que eu vou me dar lá com hidrante e com alarme. As chances de ter sprinklers são muito baixas, quase nulas. Eu vou falar que não tem, porque ele vai saber que a gente conta por aí, mas é quase nula. E detector de fumaça é bem provável que também não tenha. Porque geralmente o detector tem locais que a gente tem depósito, né? Tipo, supermercado, estoque de supermercado precisa ter. Ou lojas que tenham depósito. Então, provavelmente, a gente vai se enquadrar nesses básicos, que é bem parecido com o que o Vodoro falou que tem lá na dele. E até meio parecido também que eles vendam com aço lá, né? É basicamente isso que a gente precisa entender. Dentro disso daí, a gente já consegue até entender quais desses equipamentos que a gente vai ter que ter. Lá não há indústria, eles não fabricam nada. Então, não vão precisar ter o memorial industrial. Memorial de segurança das estruturas. Eu acredito também não, porque isso daqui a gente vai precisar se tiver alguma estrutura aparente ou que precisou ser aplicada alguma intermitência. pressurização de escada não vai ter porque é um galpão. Isso aqui só vai ter em prédio mais alto. Hidrante vai ter que ter. Chuveiro automático não vai ter, provavelmente não tem sprinkler. Alarme deve ter, então a gente vai precisar desse condicionamento. Líquidos inflamáveis, aí pode ser que sejam detalhes. Será que às vezes eles têm um dique de abastecimento para o tipo de máquina que eles têm? Não sei. Algo que às vezes você pode se perguntar. Por não ser veículos, por não ser veículos, provavelmente as chances são menores também. Se fosse alguma coisa mais voltada para veículos, bem provável que teria. Comissionamento de saída de emergência também não é sempre que o bombeiro pede. É só quando o imóvel realmente está muito peculiar as saídas. Então praticamente a gente teria dois comissionamentos para a gente trabalhar de alarme e de drante. Fora aquelas documentações básicas. Ou seja, a complexidade não está tão alta assim deles. Pergunta aí, Teodoro. Em relação a SPDA, você entra nessa seara aí no projeto técnico? se entra um SPDA no projeto técnico? Sim, sim. Cara, projeto de incêndio não. O SPDA tem um projeto à parte, né? Só que na inspeção elétrica que a gente faz, que é o comissionamento de elétrica, ele tem uma inspeção visual do sistema de SPDA, sim. Um dos itens, é um item só fala sobre o SPDA da inspeção visual dele. Você tem que avaliar se ele está de acordo ou não. Ou não se aplica, né? Quando eu vou fazer o memória descritivo para falar sobre o SPDA, eu tenho que arranjar alguém para me auxiliar. Eu sou engenheiro mecânico, né? E engenheiro de segurança. Ah, mas é bom. O SPDA para entender o SPDA é complicado. É. Precisa de umas aulinhas. A gente que não teve isso na faculdade precisa aprender um pouco. Depois eu vou falar para o Luiz montar a apresentação para nós de SPDA para a gente aprender. Melhor mesmo. Valeu. Hugo, fala aí suas dificuldades que você acha desses comentários aí. Então, a minha dificuldade é uma mistura do Fernando com a do Luiz. Porque... Para classificar assim, junto do decreto até que vai. Você classificar e tudo. Mas é uma dificuldade mesmo quando chega na modificação, ver questões de hidrante, essas coisas de testar que eu nunca fiz. Agora, para conduzir o cliente, porque às vezes o cliente fica com aquelas velhas perguntas assim que é aquela bugada, né? É isso que fica meio perdido porque acho que todo mundo acontece. e questão de plantas, essas coisas assim que também eu sinto uma certa dificuldade que eu vejo que é difícil em São Paulo o pessoal fazer tudo correto, vamos dizer assim. Ter planta. Aí o pessoal, ah, mas eu tenho. Ah, mas... Não, mas... É o prédio inteiro. Ah, mas é só um... A minha parte é só 500 metros. Então, tem muita aquela dificuldade de você tentar conduzir e explicar para o cliente. e pegar uma parte de um AVCB assim que, tipo, dependendo se é 2 mil ou 5 mil metros quadrados, ainda não tem a noção de classificar até dar, mas o que que passar para o cara? Porque o cliente, ele quer saber o quê? Quando fica? Ele quer pouco se lixar o que que vai fazer lá? Ele, quando vai ficar? Então, essa parte, se você vai tentar explicar para o cliente tudo, você tem que tomar uma certa dificuldade e entender os equipamentos que vai colocar pelo decreto até que vai. Dá para ir conduzindo. E, às vezes, você chegar no cliente e falar assim, ó, você precisa de 10 tintores. Ah, mas eu posso colocar só 7? Porque tem cliente que ele sabe que é assim, né? Tem. A maioria. A maioria. Mas por que 10? É, na verdade, os caras, eles querem sempre pelo lado mais econômico, né? E, assim, não estou errado. É o negócio dos caras, né? Tipo, não é comprar extintor que vai fazer a empresa do cara funcionar. Vai trazer segurança, óbvio, né? Então, assim, o cara, ele sempre vai tentar, entre aspas, economizar, né? Eu acho que, assim, nem sempre está errado. Eu acho que, às vezes, a gente realmente tem que parar para pensar se realmente pode ou não pode. Se você já estiver na ponta da língua, se já pensou as possibilidades e realmente é aquilo fechado, beleza, não tem escolha, né? Mas tem gente que, às vezes, empurra equipamento, mesmo, tá ligado? Tipo, o cara precisa de dois extintores, enfia cinco para fazer uma grana a mais, né? Acontece. Fala aí, você vai. E o cara ainda pinta o corrimão de vermelho. É. E aí, o cara ainda fala para o cara que tem que pintar o corrimão de vermelho. Tipo, acontece esse tipo de situação, né? Mas, assim, a gente tem que realmente analisar. Isso que você falou, cara, eu acho que é muito jogo de cintura que a gente vai ganhando um pouco com a experiência, né? O como falar com o cliente, né? Eu sempre tento pecar do lado do seguinte, cara, a gente está falando com um cara totalmente ignorante. Ignorante não no modo grosseiro, mas ignorante de conhecimento, né? E a gente tem que instruir o cara como se fosse uma criança, cara, ó, é assim, por conta disso, o bombeiro cobra dessa maneira, porque a lei diz isso e tal, e com toda a paciência do mundo. Porque, assim, o instruir o cliente sem ser, vamos dizer assim, grosseiro, né? Sem ser de uma forma arrogante, acaba trazendo o cliente para perto da gente. Ele fala, pô, o cara está me explicando, o cara me deu atenção. E, assim, eu já ganhei vários clientes, às vezes não fechou o serviço, né? Mas já teve vários clientes que falaram assim, pô, cara, pô, gostei do seu atendimento, você me explicou, liguei para você. Às vezes fica 15 minutos com o cliente no telefone explicando para ele como que funciona, porque ele já ligou para outras empresas e as outras empresas falaram, ah, cara, é tanto, você quer ou não quer? Fecha ou não fecha? Não teve aqueles erros de explicar com calma, conversar, enfim, entender o cenário do cara. Então, tudo isso daí vai muito da forma que a gente conversa com o cliente. E aí, essa forma dá o joguinho de cintura lá para a gente conseguir explicar para ele o que é a forma correta de fazer as coisas, né? Mas eu anotei aqui esse negócio que você falou da vistoria para a gente no dia que for fazer a visita eu tentar montar um checklistzinho para a gente se orientar durante a visita, né? E facilitar para vocês também quando vocês forem fazer uma visita em algum cliente sozinho. Porque, cara, é o checklistzinho que você vai ter que olhar. Sempre as mesmas coisas da mesma forma. Só que assim, quando você vai vistoriar dependendo do que é, cara, às vezes dá um mal no cérebro. Tipo assim, é tanta coisa que você precisa olhar que você se perde. Tipo, eu ficava... Até hoje, cara, dependendo do lugar que eu for, se for muito grande, às vezes eu me perco nas informações. Eu tenho que sair avaltando tudo de uma forma que eu entenda depois, né? Então, tipo assim, é bem importante você treinar essa parte da vistoria também, porque isso aí faz parte do amadurecimento do negócio. Pra você não deixar passar nenhum rabinho, né? Mas, beleza, eu anotei aqui esse detalhe aí. Ô, Rodrigo, manda aí pra gente o que você acha que você tem de dificuldades aí dentre esses assuntos pra gente agregar alguma coisa. Cara, acho que a dificuldade maior é realmente o passo a passo. É meio assim, é ter um checklist do que eu preciso ver, todas as informações que eu preciso ver pra não escapar nada. Porque eu acho que a pior coisa que você faz em qualquer tipo de trabalho é eu chegar pro cara, fazer uma visita, pegar tudo lá e esquecer alguma coisa. É ter que ficar ligando pro cara, tentar ver alguma coisa, pegar... Você passa uma incompetência tremenda se você chegar e esquecer alguma coisa. Então, eu acho que o pior mesmo é todas as informações que tem que levantar. É esse checklist que eu acho que é o mais complexo. Esse checklist você fala de equipamentos ou mais do processo? Não, do processo mesmo, de todas as informações do cliente que eu tenho que pegar pra desenvolver o processo. Eu acho que isso é o que a gente, pelo menos no meu caso, é o que eu acho que é o essencial. Como você falou, você chega num lugar muito grande, você também se perde em todas as informações que você tem que pegar. Eu acho que é esse processo que a gente tem que ir. Eu, pelo menos, eu gosto de trabalhar dessa forma, bem marcadinho tudo o que precisa pra não faltar. Porque depois, como eu te falei já, eu sou auditor. a pior coisa quando você tá auditando é você chegar num setor, terminar a auditoria, foi no outro lembrar, puta, eu esqueci de ver tal coisa. Tem que voltar pro cara e se apresentar de novo, falar, ó, eu terminei, mas eu tenho que voltar e ver alguma coisa. Isso acaba com a gente. É. Acaba com a moral, né? Mas, cara, mas, assim, dependendo do imóvel, você tem que realmente ter um checklistzinho que é fundamental. Cara, já teve vez de fazer, por exemplo, vistoria e aí eu esqueci de ver qual era o tipo de mangueira que o cara tinha lá. Tipo assim, olhei tudo, olhei esguicho, olhei extintor, anotei quantidade, porra toda. Eu fui embora e falei, caralho, mano, e agora? Que mangueira que era que o cara tinha lá? Só que, assim, com a experiência, é meio padrãozinho também os tipos de mangueira, né? Você sabe que a ocupação que é, você sabe. Às vezes você lembra o tamanho que era o rolo de mangueira pra falar se tinha 15 ou 30 metros. Só que, assim, é o que você falou, é a informação que fica na cabeça, né? Não é preciso, né? Não é o checklist fundamental. Eu acho que isso é a maior dificuldade. Não, beleza. Eu anotei aqui esse checklist de processo aqui para a gente montar alguma coisa depois. Ô, Misael, comenta aí os seus percalços aí. Tô ouvindo os caras aí, eu achava que só eu pagava mico no cliente, né? Tô vendo que é incomum entre nós, hein? Eu tô com esse auditório, igual o Rodrigo, né? Eu já paguei cada mico, cara. Você é louco, você vai no cliente, você esquece das coisas, você pergunta coisas que não é pra perguntar e depois você repõe amargamente, mas tem que dar um sorriso e bola pra frente, né? Já fui em cada cliente. Quando eu saí pra empreender, eu fui atirando pra cada lado, né? Então eu fiz reforma, construção, igual no teu caso também, e aí eu fui tentando, errando e aprendendo. Eu acho que pra quem tá começando, tem que tentar. É lógico que é um mico de cada vez. Paga mico aqui, acerta, aí paga outro mico ali, acerta de novo. E essa questão do do AVCB, pra mim eu fiz só um, né? Que eu falei pra vocês, né? Eu fiz só um. Primeiro deu pau, depois eu fiz o curso lá e consegui fazer. Mas hoje, as perguntas, eu uso a mesma lógica do pessoal, né? Eu pergunto qual que é a metragem, altura, o que o cara quer lá também, porque tem muito cara, igual o menino falou, que eu esqueci o nome dele, que já tem a malandragem, já sabe a quantidade de extintores que vai. Ele já sabe mais ou menos a média de valores do mercado, né? Então, esses caras, tem que tomar um pouco de cuidado, porque praticamente, às vezes, já tá vendido pra outro cara, só que é só ter orçamento pra baixar mais o preço do cara que ele já fecha. Né? Então, é... Preço bastante, né? E essa questão da planta aí, Alisson, eu não sei se aconteceu com você. Uma vez eu fui num cliente, não era pra bombeiro, tá? Era pra regularização. Porque eu já fiz regularização também. Já fiz tudo nessa vida, cara. Já auditei, já regulei, já fiz um monte de coisa. E aí, eu fui lá pra fazer a regularização, porque eu... Era até uns carinhas meio estranhos, assim. Eles falaram assim, ó, eu quero fazer regularização do imóvel aqui, porque a prefeitura tá enchendo o saco e eu quero regularizar. Aí eu falei pro cara, então me dá o IPTU, tudo, né? E aí eles ficaram enrolando pra fazer e eu tentei pegar, né? Pelo... Pelo portal mesmo da prefeitura, né? E aí eu descobri que os caras tinham invadido lá e tinham matado gente lá, pô. Eu saí são só. Ou seja, os caras tinham invadido lá e estão tentando regularizar, O negócio... Tipo, regularizar no grito, sabe? E aí eu bloqueei os caras e saí de perto, pô. Lá era tudo enrolado. Então eu dei um pouco cuidado com esse negócio, sabe? Aí hoje não, hoje eu vou mais por indicação, vou, chego lá, vou perguntando, né? Pra não cair nessa roubada. E quanto ao AVCB, ainda tem... Eu tô bem verde, gente, né? Então o CLCB eu consigo fazer porque é uma coisa bem mais simples, né? Mas tem mais um padrãozão. agora, o AVCB ainda não manjo muito, né? Então, quando eu não manjo, eu não fui ainda, né? Porque os caras me ligam às vezes, eu já fujo porque eu não tenho ainda know-how. Mas quando eu for, logicamente, eu vou pedir um checklist pra ver o que que precisa indagar o cliente, o que que ele precisa solicitar pra ele pra não pagar mais mico, né? Mas cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, se o CLCB já tá desenrolando. Cara, é o que eu falei pro Fernando, velho. O AVCB não é muito diferente do CLCB em termos administrativos, né? O que que te bloqueia, assim, um pouco de... Pra, por exemplo, tentar encarar entrar num orçamento numa concorrência de AVCB? Então, bloqueio, assim, eu não tenho muito, né? Às vezes eu improviso, né? Às vezes o problema é mais, como o menino aqui falou, que é uma vez que eu esqueci o nome dele, que o cliente pergunta algumas coisas e você trava. Tipo assim, perguntar sobre a questão do hidrante, sobre a questão de vai o Spingley, não vai. ou, sei lá, algum tipo de sistema que você ainda não conhece e você travar lá e meio que não passar aquela sustentação que o cara precisa pra afrontar com você. Entendi. Cara, o que eu sempre falo pra galera é assim, a gente não tem todo o conhecimento do mundo, cara. E você nem tem que ter. Até conversando com a Adelson, a Adelson comentou isso daí numa conversa que a gente tava tendo. Você nunca vai ter todo o conhecimento do mundo, cara. E você sempre vai ser pego uma hora ou outra de calça curta. Só que nada te proíbe de virar pro cara e falar, cara, essa informação eu não tenho, mas eu vou falar com o departamento técnico lá da empresa, que é a sua super empresa multinacional. E, cara, saindo de lá, você vai buscar a informação, velho. Liga pra algum parceiro, liga pra gente, manda uma mensagem, fala, eu me deparei com isso, o cliente me questionou aquilo, eu fiquei de dar um retorno pra ele. E, cara, não é feio você fazer isso, por mais que o cara seja seu cliente. Ele vai achar até legal, você vai falar, pô, cara, essa informação eu não tenho aqui, mas eu vou pegar o outro estrago. Depois você manda um WhatsApp pro cara, fala, ó, sabe aquela coisa que você perguntou? É assim, 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 assado. E aí você também vai aprendendo mais, né? Sim, porque, ó, tudo que eu fiz nesse tempo que eu tô, que eu saí da empresa pra empreender, foi tentando. Eu fiz isso no SPDA sem nunca ter feito na minha vida no SPDA. E aí eu fui ligando pra um, ligava pra outro, errava, inventava de novo. Lógico que, querendo ou não, se o cliente dê um pouquinho de noção, ele dizia, vai te queimar. Mas, cara, esse cara tá fazendo merda, né? Mas, é assim que você aprende. Igual, exemplo, a primeira, a primeira planta estrutural que eu fiz, olha, cagada, acho que eu fiz a mesma coisa que eu te adoro, né? Eu peguei o projeto estrutural pra fazer, e era uma casa com um pavimento só em cima. Um térreo e um pavimento em cima. E eu coloquei uma coluna com uma profundidade de cinco metros, O cara gastou dinheiro igual água na fundação. Caraca, por falta de, cara, eu superdimensionei a estrutura. Porque, assim, eu tava usando um software que eu não manjava dele. E aí eu joguei lá, o software meteu cinco metros abaixo lá, pô, eu coloquei no projeto. E depois eu falei, nossa, que merda que eu fiz, cara, um metro e meio tava bom demais. Mas é coisa da vida, né? Eu não vou falar tudo bem. Você vai aprendendo, né, cara? Se todo mundo dá suas cabeçadas, velho, no negócio, a gente mesmo, vira e mexe, a gente também dá umas rameladas, erra em alguma coisa, tipo, cara, a gente lida com variáveis muito grandes. Então, assim, o importante é a gente, tipo, errou, você soube que errou, cara, vou corrigir o meu erro. E às vezes, cara, já teve, agora eu não me recordo de nenhuma, assim, pra dar de exemplo, mas já teve vezes a gente errar e a gente falar pro cliente que a gente errou, velho. E falar, cara, tal coisa tá errada, não é assim, foi feita errada, vou corrigir, beleza? Às vezes o cliente te dá mais valor quando você faz isso do que quando você tenta jogar debaixo do tapete, tá ligado o negócio? É, ou ele te queima também, esse cara é muito feliz. Cara, eu vou te falar que assim, eu e o Humberto no começo, a gente ficava com esses cagaços de tipo, ah, puta, se der bosta, esconde aqui. Hoje em dia, a gente prefere ser transparente com o cliente e falar, cara, tipo, aconteceu uma merda, fodeu, o cenário é esse, aconteceu tal coisa. Os clientes, eles te levam muito mais a sério quando você é transparente com eles do que quando você fica tentando esconder o jogo. Porque aí fica parecendo que você é um picareta, né, cara? Se você pelo menos é transparente, beleza, tá ali, a gente vai ter que resolver. E aí você vai atrás de um resultado. uma forma de resolver isso, né? É que assim, no começo falta um pouco de coragem, né, pra você fazer esse tipo de coisa. E nessa questão aí, quando eu auditava o processo na empresa, trabalhei na indústria durante um bom tempo, e a gente consegue pegar, assim, só do cara falar que ele tá fazendo merda, que ele tá guardando as coisas, que ele tá escondendo, que ele tá fazendo picaretagem. Eu acho que o Rodrigo vai me entender nesse assunto. porque as pessoas não conseguem esconder por muito tempo. Então, assim, essa questão da transparência é um negócio bacana porque você gera confiança também no clínico, né? Não são todos que aceitam isso como uma transparência boa. Tem gente que acha que, ah, o cara não pode errar, o cara é engenheiro, não pode errar. Mas a gente erra, a gente é humano, isso é natural. Entendeu? Então, assim, quando ela editava o processo, cara, tinha muita coisa que os caras ficavam embaixo do pano e que você pegava com uma simples folha de processo. Você pegava lá uma variação e você ia ver um negócio que tava com um rombo gigante. Então, assim, é legal esse negócio de passar pro cliente uma segurança de que, cara, você errou. só que o problema é que tem alguns clientes que ele começa a meio que ficar no teu pé também, né? Porque ele acha que ele vai errar de novo. Ah, sim. Até aí é o preço que a gente paga, né? Até porque a gente errou, né? E a confiança que você tinha, pô, se quiser, explodir, já virou pó. Exato. Mas é praticamente isso. Agora, voltando à questão da dificuldade, é mais nessa questão de experiência, vamos dizer assim, né? Não é nem questão de medos lá no cliente, tentar falar. Isso é tranquilo. É mais nessas perguntas que vem assim, vai, de uma hora pra outra que você não tá esperando e que você trava. Entendi. Não, beleza. Só isso aí, mas eu não tô no meio de marcar também. Falar, cara, dá um dia pra mim te responder isso. É, cara, eu faço direto, velho. Tipo assim, às vezes você vai fazer uma visita e eu não tenho a resposta, mano. Aí, por preguiça de pesquisar, eu ligo pro Humberto ou fulano, você sabe isso. Aí, depois, também não tem na cabeça e eu tenho que pegar as instruções técnicas e ler. ou vai no banheiro e já pergunta pro cara e já vai ganhar a resposta. Também. Beleza. Beleza. Ó, Adelson, manda aí, doutor. Então, Alisson, eu sigo meio que um beabá, né? Eu vou, eu vejo os equipamentos, incêndio, os extintores, vejo os hidrantes, está completo com mangueira, com lipo, com chave. depois eu já peço pra ver a casa de máquinas, depois eu vou na bomba. Então, eu sigo, pergunto se tem escada pressupitada, vejo o quadro de energia, pergunto se tem gerador. Então, eu já sigo meio que um roteirinho meu, né, que eu fiz, entendeu? Tenho duas, duas, pra mim é novidade, pra você, eu não sei se vai ser. Sexta-feira, eu fiz uma vistoria num condomínio, são mais ou menos doze pavimentos, não tem hidrante. Cara, não tinha nada? De 60 anos, não tem hidrante. Ah, mas é velho, né? É antigo. É, a gente já se deparou com uns dessa aí. Na verdade, a gente forçou uns tempos atrás, agora, pra fazer a instalação num prédio, precisava de dez hidrantes no prédio, mas essa pegada aí é antiga pra caramba. Então, mas aí eu te pergunto, é obrigado fazer a instalação de hidrante, tendo ou não lugar? É, né? Ou é analisado? Não. Tem que ter mesmo, tem que ter, tem que instalar. Porque assim, não entendi, Adelso, cortou. Não, isso pra mim é novidade, cara, eu fiquei procurando hidrante, prédio pequeno, sabe, três apartamentinhos por andar, fui no house, sobe dois extintores, eu falei, pô, e os hidrantes? Desci as escadas e nada, não tem porta-corta-fogo, bom, 64 anos, né? Outro, quando eu faço as vistorias, eu subo até o último pavimento e venho analisando de cima a baixo, descendo a escada, vendo porta-corta-fogo, sinalização, eu já dou uma geralzinha meio que em tudo. Esse, pode falar. Outra situação que eu peguei hoje numa vistoria, não tem central de alarmes. A gente tava até estudando e é um prédio, não é um prédio, é um prédio de 20 anos, classe média alta. Mas tem portaria 24 horas? Tem portaria 24 horas. Então não precisa. Não precisa? Não. Quando a gente pega prédio residencial, galera, e tiver portaria 24 horas, portaria 24 horas com o porteiro lá, não essas online, não precisa ter alarmes, só o hidrante. Porque justamente a portaria, se acontecer qualquer coisa, a pessoa consegue avisar o porteiro e o parceiro sair avisando todo mundo. Por isso que não é obrigatório. O cara pode ter, se ele quiser, ele pode ter, não é proibido de colocar uma alarmes. Mas não é obrigado pela norma. Fala aí, Teodoro. No caso, é porque tem interfone, não é não? Exato. Interfone, a gente tá ficando interfone. Exatamente. Eu pensava o contrário. Eu pensava já o contrário. Por ter portaria 24 horas, teria que ter a central de alarme. Já tava fazendo até um, meio que um planejamento pra passar fiação por dentro do elevador. já tava ali matutando como é que eu vou fazer. Outra situação. Não tinha bomba de incêndio. É, bomba, bomba, a gente até conversou, né, aquela vez que eu te liguei. Não, esse é outro caso. A bomba precisa ter. Hoje, pela instrução técnica do bombeiro, é obrigado a ter. Por menor que ela seja, precisa ter uma bomba. Sim. Antigamente aprovava ainda sistema de intrante quando era pressionização manométrica, né, se só tinha a coluna d'água, aprovava. Mas hoje em dia não tá aprovando mais, não. Sabe o que eu sinto também? Eu sinto que o bombeiro tá aprovando muita coisa, assim, fora da mão. Por exemplo, o rimão. Tô aprovando com ferro chato. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a pandemia ou se não tem. Não, não tem, velho. Esse negócio daí é de analista pra analista, cara. Vistoriante, na verdade. É minha analista. É vistoriante pra vistoriante. E é assim, funciona mais ou menos assim. Vistoriante muito antigo de casa, cara. O cara entra no imóvel e olha pros dois lados e assim sai. E tipo, aprova. Vistoriante mais novo de casa, os caras são mais criteriosos. Ele vai, olha tudo, anota. Então, assim, isso aí é a pessoa que está lá indo no vistoriar, cara. Tá. Então eu vou te perguntar e ao mesmo tempo eu vou te falar pra você como eu tô agindo nesses casos. Você trabalharia de qual maneira? Você forçaria? Forçaria é a maneira de se dizer, vai. O seu cliente, por exemplo, num caso de corremão. trocar todinho o corremão. Você trabalhava com o comunicado do bombeiro. Eu, de repente, eu não posso falar pro meu cliente, pô, faz. Eu expiro pra ele, a norma é essa, tem que fazer assim, assim. Porém, eu deixo bem claro, eu sou bem transparente, entendeu? porém, eu falo, acontece isso, 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 quem manda aqui é ele, ele que vai dar o aval final. Se ele falar que é assim, é assim e pronto. Então, a maioria dos meus clientes estão trabalhando através de comunicar do bombeiro. Eles não estão fazendo, estão esperando o bombeiro ir no local e comunicar pra ser feito o trabalho. e isso não está acontecendo. Eles estão aprovando dessa maneira. Cara, aí é, na verdade, aquela falha do, cara, a gente já tem cliente dessa maneira também. Atualmente, a gente vai pedir uma vistoria num prédio ali na Zona Leste, ali na Pacheco Chaves. E, cara, um prédio pequeno, né? Dois pravidos. A vadia no caro. Na verdade, é nem a gente, quem trouxe foi um parceiro nosso. É. E o que que acontece? Lá, o cara tem, pra você subir pro pavimento superior, ele tem umas salas comerciais. Só que, cara, aquela sala que, assim, a porta de baixo pra rua fica aberta o dia inteiro. O cara tem uma, no meio da escada, ele tem uma grade com trava eletrônica, né? E, obviamente, por ter uma grade no meio da escada, o corrimão não é contínuo, né? E, cara, eu fui lá e expliquei pro cara. Ele falou, cara, isso aqui não aprova. O corrimão não é contínuo, tem uma grade no meio da escada, a grade ainda tem fechadura eletrônica, aí ele, pô, mas, pô, eu vou ter que tirar tudo e tal, não sei o que, e, meu, eu falei, você quer pedir a vistoria? A gente pede. Se o bombeiro vier aqui e ele apontar isso aqui, cara, você vai ter que mudar tudo. Ah, não, puta, vamos pedir, então? É assim, a gente sempre orienta o correto pro cliente, se ele quer correr o risco, o risco é dele. Mas assim, a gente falou qual era a necessidade real que ele tinha que atender. É o que eu faço, é o que eu faço. E é só que, e eu tô dando azar, porque os caras estão aprovando, entendeu? Mas eu deixo eles à vontade, eu explico qual é o real. Eu não vou fazer o cara gastar aquele puta valor, de repente, sei lá, e tem, é assim, vai de quem te recebe no local, tem muito assim, os caras são ligeiros também, viu? Cara, mas assim, eu não sei os clientes que você já pegou, mas assim, os que a gente já pegou, os caras, eles são bem conscientes de tipo, não é aquele cara, vou dizer, cuzão, do tipo, ah, o bombeiro veio aqui, aprovou, você ficou me falando groselha. Não, os caras entendem que realmente o que a gente tá passando pra ele é a norma, velho. Sim, sim. E se aprovou, ele entende também que o bombeiro negligenciou aquela informação. Cabe a ele ver o que ele quer fazer, né? Eu deixo ele à vontade. Inclusive, esses dois caras pequenos, depois eu vou conversar com você. Tá. Agora o pessoal saber mais ou menos o que tá acontecendo. Só pra trazer também, assim, disso que a gente conversou aqui, o pessoal, é tudo dentro de um nível de risco, né? Desde que não seja nada que seja absurdamente grave, quando é alguma coisa muito grave mesmo que o cliente não quer fazer, a gente declina. Tipo, acho que eu já até dei esse exemplo uma vez aqui, que a gente foi fazer um centro de umbanda e o cara tinha um mezanino todo de madeira. E tipo, mano, era a chapinha de MDF o piso do mezanino. A gente falou, cara, isso aqui não dá pra provar desse jeito. Eu não assino esse negócio. O cara tinha que fazer uma intermitência, pintar, fazer uma estrutura melhor. Tipo, mano, tinha toda uma uma reforma que o cara tinha que fazer lá pra ficar no mínimo de segurança, né? E aí foi o tipo de cliente que a gente pulou fora. Falei, não, cara, se vira aí, se quiser faz com outro, a gente não vai fazer. Então, assim, é tudo entendendo esse grau de risco, né? Eu fiz uma vistoria também no condomínio, só pra finalizar, que a parte elétrica, meu, o fundo era de madeira, tudo detonada, os disjuntores daqueles bem antigos, não era nem polar. o cara falou, meu, dá entrada com o bombeiro, eu me viro aqui. Eu deixei bem claro, pra mim não dá. Você quer dar entrada? Você me arruma um eletricista, um engenheiro eletricista, que vai te assinar a SRT, porque eu não vou assinar. Entendeu? Porque o negócio tava crítico. Então, eu também corri dessas situações. quando é alguma coisa muito criteriosa, cara, aí não vale o risco, não. Isso. Ô, Alisson, tem uma situação aqui que eu passei, que eu fui na clínica de fisioterapia, né? É até um uso do estudo de casa que eu fiz ali, né? Sim. Tinha o corrimão, o corrimão parcial, né? Tipo, no começo da porta do mezanino, é uma parede, aí tinha um pouquinho de parede e o resto tudo era corrimão. E até embaixo corrimão. Você costuma fazer o registro no memorial descritivo em relação a isso? Cara, quando está irregular? Sim. Eu arquivo para mim, cara. Aí é o que a gente estava falando com a Del, Sony. Vai para o risco, tipo assim, a gente instrui o cliente, fala, cara, sei lá, se o imóvel é pequeno, mas cara pequena, o corrimão está fora de padrão, fora de norma. Se pedir a vistoria e o bombeiro vier aqui e avaliar, pode ser que ele reprove, a gente deixa o cliente ciente. Se ele reprovar, você tem que trocar. mas assim, eu registro para mim, mas se você pegar e se mandar para o bombeiro, ele vai reprovar na lata. Ah, entendi, entendi. Eu registro para mim. Na vista do bombeiro, a gente deixa a critério dele e vê se ele aprova ou não. Olha, eu fiquei com medo do retorno, eu falei, porra, velho, é para eu ter registrado isso, mas se eu registrar, tudo que eu registrar o corpo de bombeiro vai cobrar. E assim, às vezes, cara, realmente é um risco muito mínimo, cara, de tipo, não é aquilo que vai, tipo, se fazer, vamos dizer, pegou fogo no imóvel, não é aquilo que vai fazer salvar 100 vidas, que às vezes nem cabe tudo isso dentro do imóvel. Hoje a gente fala de CNCB, né? É verdade. É, tudo tem que ser meio que avaliado dessa forma, o grau de risco do negócio, né? Para a gente ver se a gente passa um paninho para o cliente. E aquele negócio, todo o CNCB, eu recomendo a brigada de incêndio. É, isso é legal mesmo de fazer. Porque o corpo de bombeiro, chega um chato lá mesmo, um historiante novinho aí, aí vai falar, sabe usar o extintor aí? Não sabe. Toma o comunicado. E aí é obrigatório, né, também ter, né, a brigada, né? Pois é, mas aí tem 17 de março, para uma pessoa não ter uma vista, duas pessoas doidas. Aqui em São Paulo é só para ver se a CNCB não precisa ter. É recomendatório aqui. Achou. Galera, basicamente era isso. Eu quis colocar aqui no final como atender justamente alguns critérios que vocês tentarem pensar até refletir, né? Que é a gente entender a classificação do imóvel, ter um pouco do domínio comercial, que é o domínio comercial que eu digo é o jogo de cintura, tá? Não é ser tomador de todo conhecimento do mundo. É saber fazer as perguntas certas para ele, que é justamente as perguntas direcionadas para você entender o cenário desse cliente. E, cara, ter parceiros para executar o que você não sabe fazer, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Estamos tentando apoiar vocês aí em execuções de mais complexidade para vocês ganharem experiência. se não é agente da HS, cara, pintou, por exemplo, alguém de escada pressurizada, é o que eu falei para vocês, a gente não é os experts em escada, a gente vai ter que procurar um parceiro, a gente vai e procura, velho. Quando eu pinto alguma coisa mais complexa de sprinkler, a gente tem que ir lá e procurar um parceiro. Quando eu pinto alguma coisa de elétrica, de SPDA, a gente procura um parceiro. e assim vai, cara, o mundo dos negócios ele gira em torno das parcerias que a gente faz. É obviamente que às vezes a gente dá cabeçada com as parcerias, mas faz parte do processo também. Então, assim, a gente tem que evitar ao máximo desperdiçar oportunidades. E dentro do nosso conforto, nosso conforto de sanidade, vamos dizer assim, mental, tentar pegar o serviço para fazer desde que a gente tenha um determinado conforto com algum parceiro para executar junto. Saber que não vai ficar na mão, etc. Vai atender bem o cliente e tal. São os princípios. Fala aí. Uma pergunta. Essa questão do... da brigada. Como que a gente faz? A gente... É cobrado uma diária para dar o treinamento? Isso já... Inclui já no orçamento? Como que a gente faz? Cara, aí vai da sua proposta. A gente separa, tá? A gente separa... Por exemplo, quando eu mando uma proposta comercial de AVCB, eu mando o valor da AVCB, do processo, e o valor da brigada de incêndio. Eu separo. A brigada é normalmente um dia que você pega para treinar o pessoal, é isso? É. A mais convencional, a mais básica, né? É quatro horas de treinamento. Então, treinamento de meio período. É obrigatório colocar fogo em alguma coisa lá para mostrar como é que... Nem pode. E os instintores e as coisas? Não, você só pode colocar fogo se você fizer o treinamento de brigada numa pista, tá? Se você for fazer o treinamento de brigada, por exemplo, numa empresa, numa indústria, num prédio, um cara, você não pode tacar fogo em nada. Sim. Tá? É o treinamento, assim, ele vai ser prático só para a pessoa usar o equipamento, numa prática decente. É que é onde eu trabalhava, tinha lá, é que lá tinha espaço, a empresa era um elefante branco, era gigante lá. É ou não é? Não, a gente tinha um terreno que os caras preparavam aí mesmo. Isso, aí a galera fazia até aquela casa de fumaça lá. Ah, legal. Sabe? Então, assim, por isso que eu estou te perguntando. Então, porque lá, eu acho que o valor era absurdo, porque os caras tinham que fazer a casa de fumaça, eles tinham que fazer, colocar fogo lá numa caixa lá, e aí a galera vinha, eles ensinavam a usar a mangueira, ensinavam a travar lá os periféricos lá da mangueira, fazia todo o processo, né? É por isso que eu estou perguntando, porque eu acho que o custo lá era bem alto, eu acho que a galera cobrava caro. Assim, aqui em São Paulo, cara, geralmente as empresas não têm espaço para isso, nem têm condições. Geralmente, quando é um nível desse, eles pedem treinamento em pista, que aí a gente vai numa pista de uma escola de bombeiros para a gente executar o treinamento. Aí sim, o cara tem espaço para você tacar fogo, para você vir lá com hidrante, aí tem todo esse treinamento mais prático, né? Porque lá, o dono, o dono da empresa, ele tinha uma, teve duas empresas dele que pegou fogo, porque lá é equipamento plástico, sabe? Sim. E aí teve um presídio gigantesco, inclusive, alguns galpões dele, a seguradora nem fazia mais o seguro, porque a gente tinha pegado fogo duas vezes. porque o material era realmente inflamável, ele mexia com o PU e ele também mexia com o EPS, né? Então, é uma faísca de qualquer coisa ali, pegar fogo em tudo e o fogo espalhou muito rápido. Então, teve duas empresas dele que pegou fogo, então, assim, tomava muito cuidado. A questão de bombeiro para ele era prioridade. Então, a cada X meses lá, eles faziam uma reciclagem. já tinha tudo. Caso de fumaça, tinha tudo. Então, o cara que pegou lá gastou, porque tinha contrato para o resto da vida. Não, e, cara, era o tipo de cliente que aprendeu na marra, né? Tendo que se futei duas vezes. Não, e ele sofreu, pô, sofreu, imagina, pegar fogo no galpão, cliente esperando os materiais. É praticamente fali duas vezes, né? Sim. É que tinha muita grana, senão tinha que quebrado. Certo. Galera, para a apresentação de hoje era basicamente isso, tá? Como teve gente que entrou depois, o Rodrigo e o Misael, eu tinha perguntado, deixa eu só parar a gravação aqui.